Boa noite a todos e todas aqui presentes. Também agradecer o convite de estar aqui presente e também o convite para fazer o artigo que está no relatório. Eu vi agora que tem um artigo também da Maria Lúcia Caram e eu acho que ela, de alguma maneira, complementa o texto que eu foquei um pouco mais na política de saúde, a política de drogas e a política de saúde no estado do Rio. O que eu queria trazer aqui para colaborar com o debate, eu acho que alguns pontos que me parecem importantes, quando a gente fala de política de drogas e a lógica bélica que rege a política de drogas hoje no Brasil. Então a gente tem uma lógica e um viés proibicionista da política e esse viés é mais visível na política de segurança, na política prisional. Desde 2006, com a nova lei de drogas, há um aumento, há um incremento da população carcerária no Brasil, no Rio de Janeiro. Isso afeta também as mulheres, 60% das mulheres encarceradas estão relacionadas a drogas. Então a gente tem uma política ainda criminalizadora que afeta a segurança, a militarização da segurança pública está relacionada a esse aspecto de uma política de drogas que é de caráter bélico. Alguns elementos que, nesse contexto de 2013, que são importantes, das manifestações e até antes, alguns atores políticos, como a Marcha da Maconha, a Frente Estadual de Drogas e Direitos Humanos, estão tentando colocar isso em análise e os efeitos disso na política de segurança e também na política de saúde. O estado do Rio de Janeiro tem somente quatro CAPS AD e um CAPS AD 24 horas, a cidade do Rio. Então há um desinvestimento público muito forte nas políticas de cuidado, nas políticas da reforma psiquiátrica, e um investimento numa lógica privatista a partir de OS e também na militarização da política de segurança. Então, vamos lá.